Oi e aí meu povo bem-vindo de volta final fantasy 16 Mare ascendente aqui no abrigo pronto a missão principal aqui já passei pelo torre sozinha rápida só para liberar o depósito e a fundição aproveitei e comprei é cadê o equipamento que saiote e a Bracelete Mingo como tempo você acha que essa professora está fazendo? de repente, havia curvas em todo o que eu olhei de você ouvir isso, garota? tem um par de avanços apenas em frente avanços? mas não temos ainda não os leis do shore? Se tiver inimigo, obrigado, que sejam os mais simples. É, eu vou... Hum? Não tem nada aqui. É logo de ir pra cá? A mais rápida pra cá é no norte. Próximo a segunda galinha. Shuler... Como esses barcos vêm aqui? O que você imagina que acontece quando um ícone de água fica nervoso? Realmente, irmão, você tem que perguntar? Tem alguma coisa pra cá. São os criatórios que estão desfazados por sua idade de todo mundo e tudo. Tudo está sendo feito com os mortos, parece-o. Tchau, tchau. 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 Tenho uma missão secundária depois lá. Eu já posso abrir aqui um abelisco. Isso. Paz de cara no pilar quebrado. Eu já fiz um abelisco. Quanto tempo você acha que eles possam ser um abelisco? Tchau. 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 E de repente, havia curvas em todo lugar. Você ouviu isso, garoto? Tem uma coisa que eu lembrei, que aumenta a minha experiência, talvez derrota o inimigo, agora eu vou achar. E aqui. Aumento do ponto de habilidade, obter confluxos normais. E aqui, eu vou botar só qual é esse, para ir mais rápido, colocar aquele metapódice de ataque, defesa, transcendência. E aqui está com um cara que vai ser uma arena para algum inimigo, uma caça. E aqui está com um cara que vai ser uma arena para algum inimigo, uma caça. E aí 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 O que é isso? E aí Mortão sombrio Tudo bloqueado Eu também não consegui acessar aquele avelisco As costas Por favor E aí Tudo corre Ah E aí E aí Apenhou E aí Ah Ah Escada, ponte doido. Nós não vamos encontrar válidas dessa forma. A Cê está por trás de nós. Por que? A Cê está por trás de nós. Não está muito mais longe agora. O caminho parece bem-vado. Você e os vilares sempre vêm assim? Só eu. Uma vez em um novo mundo, sem falta. Não é meu trabalho. É meu trabalho, tanto como Vilares e Valias. Mas, provavelmente ninguém te culpou por o que aconteceu. Por que você deveria fazer a responsabilidade alone? Você não entende. Eu faço isso porque eu quero. Para mostrar que ele não está alone. E que ainda há alguns de nós que vão ver um fim de sua vida. A Cê está por trás de nós. A Cê está por trás de nós. A Cê está na vida. A luz apontou o caminho para a criança? Sim, sim. Olha só as troplas de água, suspensadas no meio-air. O que eles permaneceram untou-se por tempo por 80 sombras. É... não é certo. Não, não é. Não, não é. Lá, lá, lá. Ele está no centro, segui-me. Ele está prontado. I'll never forget my first priming, the fear, and I was old enough to understand what was happening. One can only imagine how this poor child felt. He is the victim of an unforgivable sin committed by people who saw him as nothing but a means to an end. He must be so frightened. Then I'll ease his burden. You don't mean. I'm not going to hurt him. Contrary to the tales, I don't go around killing Dominance for no reason. What if I told you there was a way to remove Wallis' icon? I'd tell you, you were a madman. It's hard to believe, I know, but it can be done. Though it isn't without his risks. Part of the icon remains no matter what. So it might still come to violence? I don't know. It depends on the dominant. I've seen things end well, and I've seen things spiral out of control. But I do know one thing. If we turn our backs on this child, there will be no end to his suffering. And I think that's a worse fate than the alternative. Don't you? Very well. Do what you must. And whatever happens, I will own the consequences. Don't be afraid, little one. Let me bear the weight. Don't be afraid, little one. Let me bear the weight. Ashnell, it's going to be all right. Don't be afraid. 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 I think so. I can feel the icon inside me. But something's wrong. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Poder da água Clive adquiriu uma porção da essência do ícone Leviathan Incorporar Leviathan não apenas mudou o aspecto elemental dos feitiços do ataque mágico de Clive Como também dá acesso a diversas habilidades icônicas como Maré Cruzada Uma terra torrente de água inescapável Que ataca inimigos de múltiplos ângulos Em habilidade meu principal você pode ver os detalhes das habilidades Talento de Leviathan Talento icônico, clamor ofídico de Leviathan Pode ser utilizado para invocar na mão secundária de Clive Uma serpente cuspidora de água do mar Que descer de golpes precisos a grande distância Quadrado durante a invocação Apertar Quadrado durante a invocação Libera uma torrente marinha A várias rajadas de água Capaz de repelir fortemente os inimigos menores Já apertar Triângulo Dispara um jato De água poderosa Um fluxo marinho nos inimigos que estiver no limite do alcance de ataques corpo a corpo Usar esses ataques se esgota a barra marinha Torna-os indisponíveis enquanto a barra estiver vazia A barra se enche aos poucos com o tempo Mas pode ser reabastecida mais rapidamente apertando bola Apertar uma segunda vez na hora certa De acordo com a imagem na tela Reabastece a barra Imediatamente Além de conceder um curto período de munição ilimitada A marinha também enche ao executar Com sucesso Uma esquiva precisa Ao usar o clamor ofídico Apertar R1 Uma segunda vez Enquanto se esquiva Fará Clive rolar No ar Estendendo a esquiva Apertar Quadrado enquanto rola Clive Usa a torrente marinha Estendendo a flank Clive Mude Só que o touches Contribu Advisory Clive Ren Occidental E Retri Clive Clive Le Clive 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 Tchau, tchau. Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?